Será que cachorro pode tomar suco de laranja? Esta bebida refrescante e saborosa sempre fez sucesso nos dias de verão. Porém, será que está permitida para os pets? Como o organismo dos peludos é muito diferente do nosso, devemos estar atentos e sempre nos informar com especialistas. Afinal, alguns itens comuns em nossa dieta podem ser tóxicos para os cães. Continue assistindo para descobrir se cachorro pode tomar suco de laranja. Mas antes, se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Os pets agradecem! A laranja é uma fruta saborosa, nutritiva e repleta de vitaminas. Mas será que cachorro pode tomar suco de laranja? Se você está pensando em oferecer um refresco para seu pet, saiba que suco de laranja para cachorro não é permitido. Nem todos os tipos de bebidas são benéficas para os cães, pois algumas prejudicam o trato digestivo dos animais. Para os cachorros, a laranja faz mal e não cai bem no organismo dos peludos. Então, separamos alguns pontos que exemplificam porque o suco da laranja é proibido para os peludos. Acidez Sendo uma fruta cítrica, a laranja possui alta acidez. Esta característica é prejudicial aos cachorros, pois causa diversos desconfortos estomacais. Açúcar Assim como outras frutas, a laranja possui açúcares que em excesso causam prejuízos ao organismo do pet. Conservantes Os famosos sucos de laranja de caixinha ainda contêm conservantes, uma substância que também é tóxica para os cães. Além disso, como o organismo dos peludos é diferente, mesmo algumas vitaminas são dispensáveis. A clássica vitamina C, presente na laranja, não ajuda os pets, pois eles já sintetizam a substância no corpo. Com tantos motivos assim, fica fácil entender por que suco de laranja para cachorro não é uma boa ideia, não é mesmo? Lembre-se que uma boa alimentação é essencial. Sucos permitidos para cachorro Como vimos, suco de laranja não pode fazer parte da dieta do peludo, mas isso não significa que todos os refrescos estão proibidos. Cachorro pode tomar suco de certas frutas. Algumas auxiliam em casos de lesões e ajudam a fortalecer o sistema imunológico. Confira alguma delas. Melão Por ser rico em água, auxilia na hidratação. Também contém potássio e vitamina B6. Melancia Outra fruta rica em água. A melancia ainda possui vitamina A. Morango Saboroso e rico em nutrientes. O morango possui vitamina A, B e antioxidantes. Manga É uma fruta segura. Mas, por ser rica em açúcares, deve ser oferecida com moderação. Caju O suco natural de caju possui nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo, como vitamina K, magnésio e potássio. Pode dar suco de fruta para cachorro, mas é preciso ter alguns cuidados. Vale lembrar que só são permitidos sucos naturais e sem adição de açúcar. Assim, os produtos prontos do supermercado estão proibidos para os pets. Além disso, como os sucos são ricos em açúcares, devem ser oferecidos com moderação. Agora que você já sabe, se cachorro pode tomar suco de laranja, que tal se inscrever no canal para nos ajudar a trazer mais vídeos como esse? Os pets agradecem! O que você já sabe, se cachorro pode tomar suco de laranja, que tal se inscrever no canal para nos ajudar a trazer mais vídeos como esse? O que você já sabe, se cachorro pode tomar suco de laranja, que tal se inscrever no canal para nos ajudar a trazer mais vídeos como esse? O que você já sabe, se cachorro pode tomar suco de laranja, que tal se inscrever no canal para nos ajudar a trazer mais vídeos como esse?